Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tô bem na cabecinha Tem cara lá a todo de controle Esse cara tava atirando lá Ó Ó, vamos aproveitar os tiros Caralho, que é isso aqui Nossa, é um mochilão aí Uma mochila Ah, já valeu Opa SKS lá, violenta Quadrado, quadrado, né Não sei Já valeu a viagem Ó um cara, cara, correndo muro ali, ó Ai, já, que susto Direção Tava vindo direto pra nós aqui Acho que viu nós Viu não, viu não Matou? Matei, matei Matou nada Matei, né? Matei, né? What the fuck, velho? Que feio desgraçado pra atacar tiro Boa, Jeff Matei, matei, matei Mano Ai, olha, olha Não Como é que pode um negócio disso? Ó, atira em nós Atira em nós Eu dou dois tiros de doze no cara Tem mais um, tem mais um cara aqui, ó Tem mais um cara aqui Onde? É eu aqui correndo Cadê o cara? Tô vendo, tô vendo, tô vendo Cuidado, Jeff Não tomar do outro lado Acertei? Meu Deus, velho Acertei, tiro Ele não cai Acertei? Caiu Caiu não Caiu Não Tá atirando em mim aqui, ó Ele tá de blazer Caralho, eu tô tudo confuso, velho Aqui confundindo você e ele Não, pô O cara tá de chapéuzinho de pescador, Jeff É que ele tá correndo entre você, pô É Cadê ele? Ah, não é esses pinheiros Eu não quero tancar no tiro Boa, já Tatei Vou pegar a bala desse cara aqui de Winchester Nossa, o cara tem bala pra mim, velho Pra SKS Cuidado com os outros caras lá, Jeff Velho Eu encostei o cano da 12 no Maruco e atirei o espinheiro Boa, aquele outro que eu matei lá no espinheiro lá, ele tava com automática, velho Não, era pistolinha Cadê você, Alisson? Aqui embaixo Aqui embaixo Ah, tô com cara aqui Vem P5 Eu pensei que era você, tá igualzinho você, velho Eu vi Subiu correndo, né? Tá correndo, tá correndo Tá Acertou o tiro nele? Não Voltou pra trás? Não, ele pegou o morro ali Isso, vai por baixo aí, vai por baixo Pega a total direita lá Tá de amp ele Tô lá na amarela da ENS Boa, Zé Matou? Caralho, tem mais um Tem mais um Tem, 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 tem Tem, 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 tem Cadê ele, cadê ele? Tá no meio da faixa Ai, quebeu as pênis Oxi Oi? O que aconteceu aqui? Matei mais um, quebrou minhas pênis Tá inconsciente, Alisson Tem mais um cara aí Tô indo Tô vendo, tô vendo Mata o cara e me passa a bandagem, velho Matei outro Me passa a bandagem rápido Tô inconsciente Vou matar um zumbi aqui É o É os cara de ontem, Alisson O panda das braçadeiras vermelhas Matamos tudo Por favor Ninguém me atira, ninguém me atira Pelo amor de Deus Tem um inconsciente aqui Tem um inconsciente É eu não Não Um dos cara inconsciente aqui Me passa a bandagem, mata ele Já passei Finalizei um? Boa, moleque Caralho Boa, Jeff Caralho, mano SKS cantou, Alisson Ai, ai Levantei, Alisson Levantei Eu aqui deitado Tô vendo quebrada Tô vendo quebrada Tô vendo quebrada Tô vendo quebrada E aí Obrigado.